E o seu diário oficial das ruas começa mostrando que a covardia de um nojento que espancou a mulher até sangrar depois que ela chamou a polícia justamente por ser maltratada por ele. A vítima chegou a arrebentar a rede de proteção dos vizinhos, do vizinho, depois de ser arremessada por esse babaca. As informações com ela. Natália Soares, na tela. Eu me xingava e batia, ao mesmo tempo. Me deixar desse jeito, assim, foi a primeira vez, mas já fez muita coisa pior. Eu me xingava demais, eu sem dever nada. Um ciúme doentio. Me sumiu demais, tudo por causa do ciúme. Tô aqui na QR 206 de Santa Maria Sul. Acaba de acontecer uma agressão a uma mulher, a que é uma dona de casa. O programa Que Nunca Esconde a Verdade de Você está aqui na quadra 206 de Santa Maria Sul, onde essa mulher de 37 anos foi agredida pelo companheiro. Cachaça misturado com ciúme e um sentimento de posse. Acabou resultando nessa cobardia. A mulher foi agredida com socos e pontapés. A agressão física veio depois das agressões verbais. Segundo a vítima, ela já estava cansada de ser xingada e ameaçada pelo companheiro. Hoje, foi o dia inteiro assim. Várias agressões, várias ameaças. O suspeito chegou a ficar aqui, neste boteco, à tarde, bebendo com algumas pessoas. Ela chegou a alertar, pediu para que ele não fizesse isso, mas ele não deu ouvidos. Entrou na residência, jantou e dormiu. Só que quando acordou, voltou a ameaçá-la. Foi aí que ela teve a coragem de pedir para que a polícia viesse até aqui. Por que você decidiu chamar a polícia? Porque eu não aguentava mais tanta hostilização. Eu me xingava demais, eu sem dever nada. O ciúme doentio. O ciúme doentio demais, tudo por causa do ciúme. Hoje foi cachaça mesmo, mas normalmente a maioria das vezes é ciúme. Muito ciúme, ciúme demais, eu não aguento mais. Eu já falei para ele muitas vezes, não rola mais, não dá, não quero, não dá. Acabou. E ele falou que eu era dele, é o sentimento de posse que ele tem por mim. Sempre teve o sentimento de posse. Você não quer mais isso para a sua vida? De jeito nenhum. Fruto do relacionamento, dois filhos. Só que parece que isso não levou em conta. Porque os policiais militares pediram para que Marcelo Cruz Rodrigues, de 30 anos, entrasse e não fizesse mais nada com a mulher. Só que ele não obedeceu, foi embora. E pouco tempo depois, ele voltou, com uma vontade, acabar com a vida da companheira. Eu estava vindo do orelhão, que eu fui ligar para minha irmã, para falar para o meu filho, que está lá na bairro dos carroceiros, para poder se precaver, que eu tinha chamado a polícia para o Marcelo. E aí, quando eu vinha saindo do orelhão, eu deparei com ele vindo da esquina. Aí eu corri para dentro de casa, mas ele me pegou primeiro. E me bateu aqui dentro de casa mesmo, no quintal. Ela ainda tentou correr, tentou se esconder aqui na casa, veio para cá. Só que foi aí que ele deu o primeiro soco. Ela, inclusive, caiu. E aqui a gente consegue ver que a tela do vizinho, olha só, se rompeu. Só que ele não parou por aí. Ele continuou batendo nela. Até que alguns moradores e também os vizinhos daqui, chamaram a polícia novamente e também chamaram o SAMU, o Socorro, que esteve aqui no local e encaminhou a mulher para o hospital aqui de Santa Maria. Já o rapaz conseguiu fugir. Deixar desse jeito, assim, foi a primeira vez, mas já fez muita coisa pior. O que você quer agora? Eu quero que ele fique bem longe de mim e dos meus filhos. E todo mundo que for assistir essa reportagem, que faça o mesmo. Eu nunca chamei com medo do que ele falava para mim, que ia me voltar e me pegava. Eu ainda tenho medo, não vou mentir, não. Eu tenho medo ainda. Ele voltou, eu chamei a polícia, a polícia mandou ele embora, ele voltou mesmo. Ele voltou mesmo e fez o que fez. Mas agora a polícia está trazendo e ele tem que pagar pelo que ele fez. E ele vai pagar. Deus é justo. DF, alerta, falou, está falado.